E só o perdão mantém relacionamentos. Claro que não. A gente tem que regar isso aí. Tem que regar. Regar é uma palavrinha, é coisa da minha esposa. Beijo, Vanessa, te amo. Vanessa Batista Batistela. Relacionamentos é, primeiro, comigo, comigo mesmo, com o outro, com Deus, que meio que está relacionado com você e com o outro, com Deus e com as coisas. Hum, quatro relacionamentos, então. Então, assim, com você mesmo, logo a gente vai entrar no M do Armas. Mas é muito interessante a gente ter noção do regar. Que relacionamentos são plantinhas. Mais uma vez o jardim, hein? Jardim do Éden, gente. Olha aí. Saúde mental, luz do Éden. Se você rega, aquilo brota. Sementes de amor a gente planta, mas ela tem que ser regada. E regar. R de quê? R de respeitar. Não existe relacionamento verdadeiro e duradouro sem respeito. Então, assim, a forma como você lida, na Bíblia está escrito que o homem é a cabeça da casa. Mas a gente tem que ser cabeça da nossa esposa, dos nossos filhos, assim como Cristo é nosso cabeça. E amou a igreja. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem respeitado sua esposa, tratado ela com zelo, com amor? Ou é só no coice? Você vê ela tomando remédio aí para dormir? Você fica ironizando ela? Fica se dopando de calmante? Ou você é aquele que abraça, amor, vamos orar junto? O que eu posso fazer para te ajudar nisso, para diminuir isso? Porque, às vezes, tem muitas irmãs que estão tendo que tomar um tarja preta porque dormem do lado de um grosso, de um ogro do marido, de um Golias do lado da cama. Aí você quer exigir que alguém tenha paz para descansar à noite? Então, vamos tirar a tarja preta da nossa vista e começar a tratar quem nós amamos com respeito. O E do regar é de evolução. Então, você tem que aprender, tem que estar lendo a Bíblia, tem que estar escutando divinamente Jesus Cop, boas referências. Porque para a gente saber, sempre diferenciar, Jonathan, o que é sentimento meu mal processado e o que é seu. Porque, às vezes, você interpreta mal a reação de alguém, não é nem por causa do jeito que, às vezes, a pessoa saudou você na igreja ou não saudou, não viu, entendeu? Aquele irmão não me salda, nem lembra que eu ia ser isto e tal. Gente, ele está vivendo a vida dele, nem te viu. Só que se você não evoluir, se você não se aproximar do modelo de Cristo aqui na Terra, você vai começar a achar defeito e problema em qualquer lugar. Quando a gente evolui, estuda, cresce, aprende, você deixa de ser interesseiro e começa a ser interessante para as rodas de pessoas que realmente querem crescer. Tem gente que diz, eu queria tanto conhecer o senhor, estar perto, aquela pessoa e tal, tal. Gente, a gente é normal, tá? Só que, assim, se você quiser melhorar o network, sair das rodas dos escarnecedores, dos piadistas... Ir para a roda dos esclarecedores. Dos esclarecedores, top. Evolua, cresça, aprenda. Seja interessante. Torne-se interessante, tá? Leve uma palavra boa. Isso você rega relacionamentos. Então, ao invés de chegar em casa com teus filhos e reclamar do trabalho, aprenda algo que eles gostam, ensine eles a fazerem algo, evolua como pai, evolua como mãe, não seja aquela goteira que pinga e enche o saco, né? Richosa. Richosa. O que você pode acrescentar para o seu marido? O que você pode melhorar? Para os teus amigos, que conversa você vai levar para os teus amigos? Então, para relacionamento dar certo, a gente tem que regar. E o G do regar? Acho que o pessoal tem que anotar, gente, tá? Tem que anotar isso aí. O G do regar para os relacionamentos, do armas, né? O R de relacionamento dar certo. O G é gratidão. É focar muito mais naquilo que você tem do que daquilo que você não tem e acha que deveria ter. Porque Deus é tão misericordioso com você que ele não dá aquilo que você quer porque ele tem amor pela sua alma e sabe que se isso entrar dentro de você hoje, te envaidece e te afasta da luz. Sabe? Em vez de tornar o sal da terra, você vira o enxofre da terra. E a gente precisa melhorar. E a gratidão é isso. Você não precisar daquilo que você acha que precisa. Mas eu estava ouvindo até o Rodrigo Silva falando que se você analisar o 23 de Salmos, o primeiro versículo, não deveria estar escrito o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E sim, é de nada sentirei falta. De nada tenho falta. E gratidão é isso mesmo. Glória a Deus. Eu tenho tudo o que preciso. Acabou. E é tão interessante que quando a gente rega nossos relacionamentos, eu não vim aqui atrás de algo seu. Está tudo certo. Deus sabe todas as coisas. Eu não vou na minha esposa, que ela me completa. Gente, para com esse negócio de esposa. Ninguém é panela, não. Que tampa de panela. Relacionamento é uma matemática da multiplicação, não é de soma. Muito bom. Se você vai atrás de... Se você não é grato e fica atrás de... Não é grato pela esposa que você tem, o marido que você tem, o trabalho. Você vai atrás daquilo esperando que aquilo te complete. Aí já vai dar errado. Essas expectativas num relacionamento são terríveis. Aí eu quero... Uma coisa que me deixa perturbado, uma consulta. Como é que é seu marido? Ai, doutor, meu marido é um pai para mim. Meu Deus do céu, como é que dorme com o pai? Minha esposa. Ô, mãe! Você chama a sua esposa de mãe? Isso é desordem. Não que você não pode ser amável, protetor, como o pai foi para ela e tal. Mas isso já me remete a o que ela está procurando nesse relacionamento. Porque ser marido já não é fácil, ser esposo já não é fácil. São relacionamentos movidos por carência. Exato. A gratidão, então, é se sentir inteiro. E o que faltar é procurar em Cristo. Porque daí você não vai no outro com a expectativa que ele te complete. Aí você já diminui frustração. Não para receber. E por que é multiplicação e não é soma? Porque meio mais meio, na ideia da soma, dá um. Mas não. Relacionamento é multiplicação. É um vezes um, continua um. É. Sabe? E é um vezes um, vezes o Altíssimo. Que é Deus na nossa vida, que é Cristo. A trindade é um. É. Então, a gente tem que procurar. É multiplicação. Exato. É multiplicar. E meio vezes meio é um quarto. Se a trindade fosse uma soma, seriam três deuses. Exato. Então, assim, relacionamentos é por aí. Então, se você vai para o seu... Principalmente matrimônio, tá? Principalmente matrimônio. E é o que gera muita frustração. O que dá trabalho de dar alta no consultório psiquiátrico é porque marido com o esposo está em desavença. Com expectativas absurdamente grandes. E colocando a culpa do outro, do outro não satisfazer a pessoa. Porque é a lógica da matemática humana. Meio mais meio, tem que iria que dar. Um não. É vezes. Meio vezes meio é um quarto. Daí o casal, ao invés de estar inteiro, ele fica 25%. E aí o relacionamento se torna um fator de adoecimento e não de cura. Exato. E o demoniado come pipoca assistindo essa guerra aí, sabe? É. Complicado, tá? Então, gratidão elimina isso. Puxa você para essa totalidade em Cristo aqui na Terra. E a gratidão multiplica, né? Você vê quando Jesus vai multiplicar o pão. Ele tendo dado graça, parte. Ele agradece, porque o Douglas até diz aqui, né? Agradece que cresce. A gratidão multiplica, né? Não soma, multiplica, né? Pensa de Deus, né? O fermento do céu é a gratidão. Exatamente. Muito bom. Bora, tira o fermento do pão, né? E bota a gratidão. Fechou, na vida. Substitua o fermento pela gratidão. Exatamente. Ainda nos relacionamentos, porque é importante isso, né? O regar, né? O A, tô no G, isso. O A do regar é amor, é ter carinho, é fazer bem feito, é ser diligente no trato, na forma de lidar, é fazer com grato, já mesmo sem reconhecimento, fazer com aquela sensibilidade do momento que vale por si só, sabe? Aristóteles falava sobre isso, né? Coitado, que ele não conheceu o Cristo, não ia entender muito mais as coisas, né? Na parte filosófica. Que esse momento que vale por si só. Então, quando você fizer, que a direita não veja o que a esquerda faz e vice-versa, trate porque é gostoso. Você quer resolver um problema entre pessoas e relacionamentos? É você ter uma atitude com amor e não com a expectativa de reconhecimento. Então, o R de relacionamentos depende disso, Jonathan. De fazer com amor. Mas esse amor ágape, né? De Cristo, né? Fez porque fez e faria de novo. E nos ensinou como deve ser feito. E nos ensinou que é possível ser feito. Você não vai cuidar do seu filho porque ele merece. Ou não parou de cuidar porque foi para as drogas. Você quer eliminar a influência maligna, química e por aí vai na vida do seu filho? Para de fazer que ele acredite que ele tem que merecer o seu amor. Trate ele com amor. Você quer levar ele para Cristo? Mas você é referência de amor, já que você não sai da igreja? Para fisgar o seu filho com o amor de Deus? Então, o A do regar. É ter amor no jeito que a gente tratar. E o R tem a ver com o nosso começo. O R é o de restaurar. E para restaurar, a gente tem que pedir perdão. Me perdoa, meu filho. Eu te joguei no mundo quando eu não te abracei. Quando eu deixei mais importante as festas, o trabalho, meus amigos. Eu fiz isso para você. Então, você me perdoa, porque eu estava perdido também. Eu queria restaurar com você, começar do zero. Se você me der essa oportunidade. Recomeçar. Sabe? É a mensagem do evangelho, né? Do R, de restaurar, de recomeçar. Recomeçar, recomeçar. O pai está aqui, a mãe está aqui. Ou se você for o filho, meu pai, me perdoa. Eu estou aqui. Porque a pessoa, uma coisa que você tem que tomar cuidado. Ah, está pedindo perdão. Ah, abraço. Nem sempre é assim. Tem um processo. O perdão é uma vacina, é um antídoto. Em alguns organismos, aquilo pega e vai rápido. Tem algumas vacinas na medicina que tem que fazer segunda dose, terceira dose. E mudança de padrão. Reforço anual. Exato. E mudança de padrão. Então, quando a gente rega, faz o regar, você pega o R do armas e potencializa ele. Aí você diminui nível de estresse, diminui cortisol. E vai abrindo janelas de luz dentro da sua mente, que vai afastando a escuridão. Muito bom. E o M do armas. Muito bom. Então, para recapitular, para quem não pegou aí, o A, nós falamos de alimentação. O R, nós falamos de relacionamento. Usamos aí o regar. Aícia vai abastando. Aícia vai abastando. Aícia vai abastando. Tchau.